Antes de começar o vídeo, mano, presta atenção no final dessa partida Comprar o que? Comprar o que? Comprar o que? Comprar o que? Comprar a caixa de munição, foi mal Eu adivinhei o que era, eu acho que era isso, eu adivinhei isso Ah, os caras tão morrendo, tão rushando e morrendo Não era pra eles estarem fazendo isso Meu Deus, tá parecendo uma partida de campeonato isso aqui, mano Isso, volta pai, volta O cara tem dinheiro pra comprar o amiguinho ali, mano Mas pra ele ir naquela loja comprar agora Eles vão rushar, eles vão rushar agora Não, o que é esse cara aqui? Ah, velho, da onde surgiu esse cara? Caraca, parece muito partida de campeonato Por que que o meu time não ficou junto? A gente ia ganhar Fala, meus manos Rapaziada, seguinte SBMM É uma parada que a Activision nunca falou a público Nunca veio a público Mas nesse vídeo Eu quero falar um pouquinho sobre o SBMM com vocês A gente tem que conversar sobre isso Porque... Cara, desde que o SBMM foi implementado, né Pra quem não sabe, o SBMM Ele é um algoritmo que te coloca em partidas contra pessoas Do seu mesmo nível Isso, na teoria, é como se fosse ali uma partida ranqueada E aí você tá jogando uma partida casual E você tem uma divisão ali De jogadores Mesmo que você não saiba Então você entra numa partida E você tem Um cara Ruim, né Um cara com um KD baixo E aí você É um cara de KD alto Você cai numa partida com outros caras De KD alto A questão, rapaziada É que o SBMM Ele nunca foi de fato Falado da Activision Olha, nós temos um sistema Que coloca... Eles nunca falaram isso Mas a galera que joga Todo santo dia Você sente A gente sente Que existe ali Um nível E ultimamente Ele tem sido completamente Cruzado os limites Do impossível, mano Tem lobbies, cara Que é impossível Você realmente Performar muito bem E aí vem toda aquela questão De que é esquisito De você tipo Joga todo santo dia E aí você Joga bem uma partida E não é que você jogou bem É que aquela partida Era mais fácil Aí você joga outra partida E você, mano Essa partida eu joguei mal Não, não é que você jogou mal Você jogou igual É porque essa partida Os caras eram muito melhores Então existe todo esse fator Que tira a aleatoriedade da coisa Tira o fator de que você joga bem Ou você joga mal Ou você joga num lobby Que é melhor do que você Ou você joga num lobby Onde você é melhor Isso, mano É facilmente explicado Por exemplo Nesse vídeo Como vocês vão ver Onde eu peguei Um lobby gringo, né? Eu peguei um lobby NA ali E eu peguei 25 kills Em um lobby BR também Com o SBMM Só que puxando partidas fáceis Deixa eu explicar pra vocês direitinho Pra vocês entenderem Mano, o SBMM É como se fosse um método Da empresa Da Activision De ela ter falado assim Olha, nós precisamos manter Jogadores casuais no jogo Nós não podemos fazer Com que o cara instale o jogo agora Comece a jogar agora E aí o cara joga e pega Um cara viciado Que joga um ano E o cara desista Da partida completamente Desista do jogo E desista ele Nós não queremos isso Então o que nós vamos fazer? Nós vamos colocar ele Em várias partidas Onde ele vai conseguir Desempenhar ali Um bom papel Onde ele vai conseguir Jogar contra jogadores No mesmo nível E aos poucos A gente vai colocar Que ele for melhorando A gente vai colocando ele Em lobbies um pouco mais difíceis Esse era pra ser Um sistema perfeito Só que O Warzone Ele já não tem mais A mesma quantidade De jogadores Que tinha no passado E muita gente Que tem um nível bom Não tem as estatísticas boas Então o cara que jogou pra caramba E hoje em dia O cara é um jogador exemplar Ele ainda tem um KD baixo Então o que acontece? O sistema do jogo entende As vezes que o cara É ruim Ou então que o cara Deveria estar num lobby Mais fácil Quando não é a verdade O cara já melhorou ali E o SBMM O algoritmo Ele demora A entender isso O que acontece rapaziada? Basicamente o SBMM não funciona Ele é quebrado Como assim ele é quebrado? Muitas vezes Eu vou cair em partidas Completamente absurdas De nível surreal Onde eles vão tentar Me colocar Acima de tudo Pra vocês entenderem Uma coisa de uma vez só O SBMM Ele prioriza Ping Ou ele prioriza skill Que é o nível Depois ele prioriza o ping E depois o tempo de espera Pra você puxar a partida Então primeiro Ele vai priorizar O nível da partida E não o seu ping O que vai acontecer É que muitas vezes Se não tiver jogador O suficiente No seu lobby Ele vai te jogar Em outro lobby Com um ping mais alto Priorizando Que você caia Contra jogadores do mesmo nível E não o seu ping Então Você vai jogar Em desvantagem Contra jogadores Que são tão bons Ou melhor do que você Principalmente se o seu nível For um pouco mais alto Ali no jogo Tudo pra que seja Um jogo completamente diferente Pra uma parcela Dos jogadores E outro jogo completamente diferente Pra outra parcela Dos jogadores Mano Isso é tão verdade Rapaziada Que eu jogando solo Muitas vezes eu desisti De jogar solo Porque nós não temos Muitos jogadores Na solo Do Brasil E eu caio Constantemente Em lobbies Com ping acima de 100 120 O que é impossível De eu realmente Performar bem Na partida Sendo que Eu deveria estar com um ping Pelo menos Bom Um ping 40 Um ping 50 Que é o ping aqui Que eu tenho normalmente É o meu melhor ping Então rapaziada Em vez deles me colocarem Em lobbies mais casuais Brasileiros Eles preferem me colocar Em lobbies de outros países E lobbies com caras mais viciados Então Eu comecei a jogar Na ilha do renascimento E aí a gente vai comentar Agora sobre a rebuff E caldeira Por que? Em rebuff Muita gente fala Ah não tem SBMM Pelo contrário O rebuff tem um SBMM Mais forte ainda Do que caldeira A questão é rapaziada Que tem muito mais jogadores E precisa de muito menos players Para iniciar uma partida Na rebuff O que faz com que o SBMM Trabalhe muito melhor os níveis Ele entende Ah esse cara aqui Vai para lobby tal Esse cara aqui vai para lobby tal Esse aqui vai para lobby tal Porque ele consegue dividir Ele consegue simplesmente fazer Aquela divisão ali Enquanto que em caldeira As vezes principalmente na solo Onde tem menos players Ele não vai conseguir E muitas vezes Isso vai quebrar O SBMM E aí vem no pior fator de todos Ao meu ver Do SBMM Que é o fato de que As vezes o cara que é Para cair no lobby fácil Vai cair no lobby extremamente tryhard E o cara que é muito tryhard Vai cair no lobby extremamente fácil Então o cara vai sentir O pro O cara que joga todo santo dia O cara que é profissional No Warzone Ele vai sentir na mesma hora Que ele pisar no lobby Primeiro cara que ele matar Segundo cara que ele matar Mano Ele já vai dizer assim Esse lobby está diferenciado Esse lobby é diferente Mano eu Eu vou conseguir fazer isso E isso aqui E no outro o cara pisa e fala Esse aqui eu não consigo Esse aqui já é completamente diferente E isso tira completamente O efeito alertório Da partida Porque você pisa e fala Só tem viciado nesse lobby Você pisa no outro e fala Hum esse aqui tem muito cara iniciante Eu vou conseguir fazer a festa Cadê o efeito randômico disso Para vocês terem uma ideia cara Eu joguei sinceramente Horas e horas e horas Da Rebuff Island Tá E eu posso dizer com todas as palavras Para vocês Que todas as vezes Que eu peguei um lobby NA Tá Um lobby com mais de cento e poucos de ping Assim normalmente Foi bem mais fácil do que meus lobbies com 50 de ping BR Tá Porque sempre que eu caia em um lobby BR Eu caia contra os maiores streamers E aspirante a streamers e viciados E galera dando a vida Que eu já vi na minha vida Teve partida que é completamente impossível De fazer para mim pelo menos De fazer 20 ou 30 kills ali Porque realmente não dá Os caras jogam muito juntinhos Todos grudadinhos um no outro direitinho Cada um marcando uma porta Sem se movimentar muito Marcando cada pequeno pixel Prestando muita atenção no fone de ouvido ali Ou seja todos com fone de ouvido no talo Então rapaziada O SBMM é muito polêmico por isso Que eu estou falando para vocês aqui né Como vocês podem ver É muito diferente uma partida da outra Então rapaziada Dê uma olhada nessa partida aí Para vocês verem a diferença Que é um lobby mais fácil De um lobby completamente impossível Vocês vão notar na mesma hora E vocês vão entender Porque vocês que estão jogando Devem estar sentindo na pele de vocês também Presta atenção Vou cair na prisão mano Cara maravilhoso Tua mãe aquela velha Tua mãe é velha Nunca vou esquecer disso mano Tua mãe Tua mãe Tua mãe Tua mãe Tua líder Tua mãe Tempo Cadê os caras do time inimigo? Eu me explodi sem querer, foi mal Alguém chama o Samu Salve de dead Nossa Nossa, eu sou o melhor arqueiro do Brasil Não tem como, Legolas Eu derrubei uns três caras com o arco Olha, matei ainda Esse cara, mano Esse cara Valeu só, Scott Tamo junto, papai Ih, vocês morreram tudo, mano Ih, não dá Vou ter que carregar vocês com 100 de ping mesmo, é isso? Vai ter que carregar Tem que ser 100 de ping Pelo link pelo vírus da alien É meu vírus Nossa, eu sou o Arrow, mano Eu sou o... Como é o nome? É o Arrow mesmo, né? É o Arrow É o Arrow É o Arrow mesmo, é verde Não tem arma nesse jogo Não tem arma, não tem arma nesse jogo? Não tem arma nesse jogo Por que eu fiquei trocando de arma tão rápido? Porque mania na real Pera, deixa eu matar, deixa eu wipear esse time aqui, por favor Deixa eu wipear esse time aqui, velho Eu sou o Capitão América Oxi, por que a Clayman sumiu e eu não consegui explodir a Clayman? Tá, eu tô indo aí pra gente comprar o Lodas, Gui Compre aí, compre aí, compre aí Tu tem dinheiro, compra tudo Acabei de achar, doido O cara não ensina É agora que eu vou morrer Mano, na moral Eu ia deixando de matar o cara por causa daquele bug de você não conseguir olhar pra baixo Sabe qual é? Horrível Ah, sério, eu te não agarra? Não, 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 não Não se impressione com a gameplay e movimentação Best avançada off the Brazilian Qual foi o mestre de like de que eu estou? 25 Aí eu ia um cunho Pra que ficar matando os adversários assim? Porque é legal Cara ali, ó Tem cara aqui, close de mim Só que tá de gosto Isso, quase não Nossa, tem um cara de snipe mirando em mim Sai! Sai! Ah, ele não me parece em ruchadores não Ele parece do tipo que vai ficar por aqui É ali, ó É pra cá Onde é que vocês estão? Eu vou juntar com vocês Tô com medo de morrer Eu quero perder meu loadout não Ah, eu vou juntar que eu não quero perder meu loadout não Opa, máscara Máscara é importante, né? Nossa, um cara nas minhas costas Muito nas minhas costas Na hora que eu conseguir entrar aqui O cara me derrubou Deve tá vindo atrás de mim De novo, mano Tem mais um cara no telhado Quantas pessoas estão nesse telhado? Um monte de gato nesse lobby Rairo, você acha que a skin da Rose volta? Já que as skins do Cold War voltaram pra loja? Hum, essa skin é do MW, mano Talvez Eu não tenho certeza, não Pode reagir ao Captain de novo, por favor Se quiser, é claro Eu vou reagir ao Captain de boas O Gui sabe Airinho, sabe a sensibilidade do Captain? Mano 6x6, eu acho Se eu não me engano Eu jogo com o acessibilidade de baixo Eu vou voltar lá que eu quero meu loadout Nossa, eu consegui pegar meu wellgun Nem acredito Nossa, eu consegui pegar meu wellgun Nossa, eu tomei das costas Ué, não era um player não aquilo ali? Como assim, gente? Tem cara atirando na gente lá de cima da prisão Nossa, eu derrubei Ih, tem um cara aqui embaixo de mim Aqui comigo, Gui Me ajuda aí Não é um player Mano, eu to maluco com esse cadáver aqui, velho Tem um cadáver aqui que faz tempo que eu atiro nele Achando que é jogador, mano Não é Onde é que tá os caras aqui que vocês estão atirando? Tá, na prisão e na torre do... B2 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 Dei mais pra vocês graf B2 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 To mirando aí, to cravado aí, Gui O cara tava na torre e pulou Desceu pro segunda data Naquela parte da torrinha Torrezinha ali de baixo Eu não tenho visão dele Tá em cima de tu, acho Jogar a granada foi em mim aqui BH, muito obrigado, Iron CR tá meta, você pegou o loadout errado, desespero Não, não, não é que ela tá meta Eu não jogo só com arma meta não, pô Tem mais um Tem um em cima, mano Tem uma ali, ó, eu acho Tá dando como se ele estivesse no topo Tá ligado Dá cara, papai, vai Ele botou um Oh my god That Brazilian player Is teaching me Aulas, aulas Oi Ah, dá pra reviver Vou fazer isso, irmão Não se preocupem, não se preocupem com nada, cara Não se preocupem com nada, vou reviver todos vocês Ixi, eu revivei alguém errado Eu pensei que dava pra reviver todo mundo E foi mal Eu revivei errado, desculpa Salveirinho, aquela moral na minha jogatina qualquer dia Uns vídeos no meu canal, tamo junto Tamo junto, papai Tá em cima de você Tá em cima ou lá embaixo, não? Tá em cima, tá bom Dá pra você voar, acho que pra cima da casa Tá em cima, acho que vai fazer isso Tá em cima, acho que vai fazer isso O que é isso que eu faço, é isso que vai fazer isso Eu vou ouvir Quem é isso ele me tomaram? Não, 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 não